No vídeo de hoje, eu vou despertar o Gear 5 do Luffy E no final do vídeo, eu vou criar uma nova fruta Que fruta será que é essa? Vocês vão ter que ficar até o final do vídeo Pra descobrir que eu tenho um desafio do like pra vocês Que é deixar o like e comentar a palavra One Piece em 3 segundos, beleza? Então quem conseguiu vai ganhar aquele coraçãozinho aqui nos comentários Então o desafio do like tá valendo em 3 E... 2 E agora que o Trevor é o coelhinho E... Trevinho, que fruta será que eu criei no final do vídeo? Ei, 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 ei Vou ter que adivinhar Vou ter que adivinhar Só uma dica, o Trevor gosta, tá bom? Então vinha comigo Que tá muito legal e muito que é, Fentinos Divertido Galera, eu tenho um plano Que hoje eu preciso de duas coisas Antes de colocar esse plano em prática Bom, eu vou precisar ou de uma Mera Mera Ou de uma OP OP ou de uma GOMU GOMU GOMU, tá? Ou qualquer uma das três, tá bom? Tá! Porque eu preciso fazer isso pra trocar com o Doflamingo Pra eu conseguir fazer uma raid de Katakuri Pra depois que eu fazer a raid de Katakuri Eu despertar o meu modo Nika E depois que eu despertar o meu modo Nika Pegar fragmento Gifarimento do Zoans Aí eu derrotar as pessoas que tem Gifarimento do Zoans Pegar o fragmento E trocar com o Doflamingo Pelo o meu Gear 5 Meio Ah, eu gostei, hein? É um rolezinho, né? É, é um rolezinho Mas é um rolezinho legal Tá, e hoje Temos aqui, mano No Baratinha, tá ligado? Mano, e eu tenho alguns baús Vamos ver, ó Ó, trevo Já tô com ela Ah, já é? Uh, a da patinha Eu gosto Mas vai que eu morro, né? Eu gosto dessa fruta Ah, mano Será que eu não vou pegar Nenhuma, gente? Ah Tá, não peguei nenhuma Então, ó Se vocês virem algum cartaz do Marco Ou do Kaido Peguem, beleza? Tá bom Alguém tem bloco pra passar pra ali? Hã? Alguém tem um bloquinho pra passar? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu tô com medo dessa água aqui Mano, mas a gente vai ficar pouco tempo no Baratinha Porque é bem pequenininho, tá ligado? Nossa senhora Oi, oi, oi Cadê a comida? Cadê a comida? Aqui tá de Sandra aí É, é o arco do Sandro É o arco do Fento Meu arco, meu arco Vou dar comida aqui pra galera Eu acabei de ver esse arco de novo no anime Sabia que eu tô revendo uma príncia Ai, é poético Ai, é poético esse arco É bem poético Ai, 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 ai Você chorou nesse arco? Choro Ah, não, não Eu chorei Eu chorei demais da porra Nossa, na hora que ele se despede do Zef Trevin, você não chorou? Chorei Ai, chorou assim, né? Coração de pedra Nossa senhora Ai, gente, mas tô vendo que não tem nada aqui, né? Tem o Mihawk, mano Igual do anime Ah, que legal, velho Deixa eu ir lá pra cima, mano Cadê, cadê, cadê? Mano O Mihawk tava no telhado Eu tinha Vocês querem trocar de irilha, mano? Aqui é muito ruim, mano Por favor, vamos dar um time skipzinho Vamos embora Agora tamo aqui em Arlong Park Que, mano, pra mim é o melhor arco do Estibulo, sabia, mano? É muito bom, velho É muito bom esse arco, velho Nossa Quando o Luffy quebra esse prédio no soco, mano Não tem como, mano Não tem como A mãozinha? É poético, Trevinho É mesmo? Chorou? Aham 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 A abasta A abasta fica em... Fica em West Blue, não fica Mas do Rengoku eu chorei Mano, o alabasta fica antes da... Não, porque depois da Correia Line O Fentinho lá Aham Aham Mano, o Rengoku eu não chorei, mano Coração de pedra Eu não tenho muita história dele Então eu não tinha muito o que chorar Mano, uma outra coisa que a gente precisa fazer É treinar esse hack, sabia? É verdade, tem que achar aquela pedrinha Eu trouxe Da outra ilha Pedra não, é palha A pedra é o rio Mano, vocês estão achando algum NPC Aqui Vocês estão achando algum NPC aqui Nada, nada, nada Será que a gente tem que esperar nascer, mano? Nossa, não tem nada, velho Mano, não tem nada, mano O que tá acontecendo com esse mapa hoje, velho? Mano, ele é um explorador aqui na jungle Tá spawnando paros, tá spawnando panda Então a gente tá num bioma de jungle Só que sem árvore Não, tô agora aqui na jungle com árvore Vê se eu acho alguma coisa Tá vendo, né? Tá cansado esse mapa Essa cor do chão é tão bonita Mas isso é por causa que é jungle, filho Nossa, eu gosto muito dessa corzinha da jungle Eu sabia, mano Eu acho a floresta mais bonita, na moralzinha Deixa eu ver aqui, mano Se não tiver nada aqui, moio Vamos ter que ir pra outro arco Outro time skip Que meu Deus, velho Gente, só tem animal aqui, mano Mano, mano Não é possível Tão bugado, certeza Certeza Não, mas só tem mesmo Não tem como achar outros, acho Achou? Não Eu vou ativar, não tem ninguém perto de mim Eu vou ativar meu modo aqui Pra ver se eu consigo achar o mapa Mano Ah, esse modo fica meio lento Ah, agora sim, rapaziada Chegamos em log e tal, velho Esse arco também é bom, mano Ai Ai, isso daqui é bom demais Nossa, isso daqui é muito top, mano Poético, poesia, né? Nossa, fraca da poesia, mano Trevinho Trevinho não gosta de poesia O Fihio O Fihio O Fihio O Fihio Eu comprei um olhos, é, coisa Eu peguei, olha o olho de quem, o Fihio Ah, do Roger Você sabe que combina com o Roger, sabia? Aham Eu tive que pegar porque o modo do Enel Não tem modo do Enel O único modo do Enel vai dar hit em vocês também Ah, que aquele Deus dos raios, né, mano Pode dar Mano, será que se eu usar o Gear Second Eu não gasto no meu raquinho? Acho que não, né Testa Quinhão Pior que acho que não Porque acho que ele não usava aqui no Gear Second Não Que eu não cheguei a ver No anime, né Cadê o meu Osmundo? Mano, eu não tenho Mano Acho que não tem Oxi Pera, deixa eu dropar isso daqui Drop isso daqui, pera Ah, tá Eu não tinha espaço no inventário Acho que você não tem, hein Caraca, minha vida tá mó baixa O que aconteceu? Pera Meu amigo Gente, se encontrarem algum baú ou alguma coisa Peguem, tá bom? Tá, até agora eu só achei cartaz do Zorão É, se achar do Marco também Ou do... Mano, do Kaido é complicado, né, mano? Do Kaido é embaçado, né, mano? Por quê? Não tem que achar do Kaido? Mano, do Kaido sim Mas ele é muito forte, mano Tipo, muito, 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 muito Não quer tentar? Não, ninguém não, né? O Jim B da maçola Acho melhor deixar quieto o Kaido, tá ligado, mano? Deixa ele quietinho no canto dele Deixa ele em paz Melhor não mexer com ele Parece que eu não tô encontrando nada aqui também Encontrei cartaz do Zoro Só do Zorão? Uhum Nossa, mano Mano, os mapas estavam cansados, viu? Pior que eu tinha encontrado o mapa do Marco Mas eu coloquei algum baú aí, mano Ah, algum baú, é, Trevor? É, lá no maçilha anterior Ah, mata aí, vai Vou pegar o Jim B do Trevor Vai, mata Bom, mas sabia que o meu modo da Avenida era melhor que o Gerset, mano? Ah O meu melhor O meu modo da do Vampira era melhor também Sério? Eu acho que o modo do Roger Ah, eu tô gostando da fruta pra farmar do... Ah, você tá com a Agura, não é verdade? Mano, se não me engano Noventinho, você pode comer Ayame também, tá ligado? Aí você pode virar o próprio Barba Negra, tá ligado? Nossa, esse é meu sonho Mano, muita gente não gosta do Barba Negra, sabe? Eu acho ele um preta mó legal, mano Acho ele mó da hora Nossa, quase deu um golpe no Sengoku, mano Cuidado Mano, outra coisa que eu queria ir atrás era derrotar os Almirantes, tá ligado, mano? Ah, mas ele tem que ser um objetivo, né, o fim? É, porque eles são bem roubados, né? Mano Ah, mas enquanto tu estiver no Gear 5, aí você derrota tudo pra nós Você acha que eu vou conseguir derrotar tudo no Gear 5? Ah, claro, mano, é mó apelão aquela coisa, velho Ah, que apelão é, mas, mano, parece que eu não vou com um zingindo ali, né, mano, zingindo nem nada Ah, 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 ah Tá difícil, né? Nossa, tá de... Gomo Gomo não sobrou de ninguém? Oi? Não sobrou Gomo Gomo? Não, eu tinha uma OP mais, adivinha quem tá? Charar Aham Por que a gente deixa as coisas com charar? Eu não sei, mano, eu não sei, eu não sei E aí, Dravinho? E aí? Salve, meu mano do OP, deixa eu trocar com você Vem cá Bom, tem duas OP, agora eu consigo pegar duas estrelas com ele E com essa estrela eu tô com a minha RAID aqui, galera, mano Ai RAID de quê que você pegou? De Katakuri, né? É o Katakuri, Trevinho, mano Katakuri? Ai, mano, mas eu não sei se eu tanco ele não, viu? Eu não sei se eu tanco ele não Eu confio, cara Eu confio, eu quero ver essa luta, hein? A luta do anime Mano, alguém tá... Ai, cadê o negócio de... De... De treinar haki, mano? Eu perdi de novo Ah, 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 ah Porque eu acho que eu não vou tankar muito eles com o meu haki baixo, mano Meu Deus Ai, 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 ai Tá, eu vou spawnar, tá, galera? Eu não vou... Vai, Ofinho, vai Vai lá, vai lá Olha, o cara é da fruta da vela aqui, ó Ah, sim O tesourão vai morrer Ele fala Mas eu vou morrer, mas eu vou morrer Estiloso, pelo amor É, eu vou fazer uma pose Mas será que o cara da fruta da vela Controlava fogo pra acender a vela lá em cima? Mano Não, mas a... Perguntas que não devem ser respondidas É poético, né? É Tá, eu vou spawnar Não, pera Deixa eu entrar no... Pelo menos no Gear Second, mano Só não tomar uma sova pra ele Você encosta, Ofinho Você encosta E... Tá, corre Maior tamanho do bagulho Meu Deus Ah, vai enfrentar você, Ofinho Não, me ajuda, gente Ele é forte Ele é muito forte Mas será que eu não te dou dano, não? Dá, mas... Meu Deus, calma Ele é bem forte Eu acho que eu vou ter que entrar no Gear Forge Meu Deus, soldadinho deles Eu dei bastante dano nele aqui Mano, tem um soldado dele aqui, Ofinho Ai, mas ele é rápido, hein? Calma Calma que a coça tá vindo Eu não posso morrer, mano Eu não posso perder a gombo Ai, 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 ai A coça A coça, a coça, a coça, a coça, a coça Calma Calma Eu consegui segurar ele por dois segundos Ele me derrotou Mano, eu tô tendo que derrotar o soldado dele Pra ele não ir atrás de tu, Ofinho Eu tenho alguma coisa alagando o Mine Nossa, mas o Katakuri é bem forte, hein? Então vem Então vem Então vem Nossa, meu Minecraft Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus Meu Deus, tá alagando muito Nossa Nossa, esses soldados de... de... do Katakuri é muito forte Eles são bem fortes mesmo E tem alguma coisa alagando o Mine ali, velho Eu tô tendo que derrotar eles aqui, Ofinho? Mano, pega o que tem do chão pra mim, o Minecraft Pega essas coisas do chão Que item do chão? Não sei, tem alguma coisa no chão Dá uma... dá uma vasculhada aí Que senão eu vou te ver isso Eu não tô vendo, mano Porque não tá alagando pra mim também Nossa senhora, pra mim tá... Meu Deus Tá, calma Ai, porque que coisa de raid é essa, mano? Calma É uma raid, Katakuri Meu Deus Eu não sei entrar os itens, Enfim Tá, calma Me ajuda aqui, me ajuda aqui Me ajuda aqui Eu fui derrotado Eu não consigo ajudar Por que não? Porque tem 302 soldados atrás de mim Derrota eles Eu acho que eles são mais difíceis que Katakuri, mano Nossa, eu não sou, não Katakuri é... nossa, eu tô com doce de vida Meu Deus Mano, mas tem 208 soldados aqui, Ofinho Ah não, ele jogou um monte de soldados em cima de mim Tô falando pra você, mano Soldado aí, mano Meu Deus, calma Eles tão em tu também, o soldado, Ofinho? Não, eu derrotei alguns ali já, mano Calma Acho que vou comer da floresta Que acho que aqui ele não entra muito bem E meu raquinho vai acabar, mano Nossa, mano, eu tô com 30 de vida, mano Devia ter guardado as carnas de... 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 chiabiti pra agora Não Calma... Tá Tá, calma Tem alguém perto de mim? Ah, o Fentinho Meu raquinho vai acabar, mano Mano, eu vou tacar um high school aqui, mano Meu raquinho vai acabar Ai, 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 ai Meu Gear 4 acabou, meu Deus Meu Deus, meu Gear 4 acabou, já era Ah, mano, eu tô com os itens do Gear 4 No meu inventário Eu só não tô com o modo Tá Cadê ele, mano? Muitos dos soldados eu já derrotei, eu, Fim Mano, eu tô com pouca Mescagem de dinossauro, acabou tudo Dinossauro não, gente De mescagem aqui, peraí, eu tô ligado Cadê o seu, Fim, que eu não tô achando? Eu tô no meio da floresta, literalmente Nossa, mano Tô procurando o Alfinho Achei os itens que tava lagando o Alfinho Calma Soldados aqui de novo, calma Meu Deus, tem muito mob do Maim Aqui dentro dessa floresta Tem mesmo Cadê o Katakuri, mano? Tem muitos soldados aqui Mano, eu tô com muita pouca vida, meu Deus Ah Soldado xadrez, aí? Ele fica spawnando Alfinho Ai, o Katakuri tá ali Ai, ai, ai Pera, meu haki tá voltando Meu haki tá voltando Aqui, gente Pera Bicho roubado, mano Ele é muito forte, mas pera Eu consigo acertar ele daqui, calma Olha, boa, boa, boa Mano, eu tive que até upar meu haki Pra vocês terem uma noção, mano De quanto o Katakuri é forte, tá ligado, mano? Realmente, ele é muito, muito forte Mano, ele até ativou o haki dele, tá maluco Vai começar a dropar um monte de XPzinho no chão, prepara Meu Deus, prepara, colega Calma Vem, Katakuri Vem, Katakuri Vem, vem, vem Se conseguir jogar poderzinho de longe, podem jogar a gente nele Vai, vai, vai Alguém quer chegar perto da minha falta de vida? Ah, derrotou Rage completa Ai, ai, só não posso... Tá Meu Deus, a voz Meu amigo Pô, a cara dele, mano Nossa, mano Nossa, tá maluco A cara do Wolf é essa cara aí agora Nossa, mano Não me enfrentei em uma raid tão difícil aqui nesse mona lançada, não, mano Tá maluco Nem acho que do Kaido era tão difícil, hein Não, o Kaido é mais difícil que ele, gente Nossa, imagina o Kaido O Kaido é mais difícil que ele, mano Agora vai ter... Será? É muito mais difícil, tá ligado? Uma vez eu fui fazer um shorts pro YouTube, mano E eu tava de Gear 5, Nika E eu tomei uma costa, tá bom? Cara É, o negócio é mais embaixo Tá, agora, mano Eu vou desativar aqui meu haki, galera Só pra não gastar, mano E agora eu vou vir aqui no Dolph, mano Vou desativar aqui os meus poderes Se eu vir aqui no Dolph, mano Vocês vão ver que agora eu preciso de 9 fragmentos Zoans Pra conseguir o meu despertar de Nika, tá ligado, mano Agora é um pouco mais fácil Agora é só enfrentar o Marco, tá ligado, mano Que... Eu acho que é a única pessoa que dropa fragmentos Zoans Que não é tão impossível igual o Kaido, tá ligado, mano Dá pra comprar cartaz do Lato Ah, é verdade, né, Trevinho Deixa eu ver se o Marco é tão difícil assim, mano Eu tô falando que ele é fácil, mas Imagina ele é mó difícil, tá ligado Já tem o cartaz dele? Eu tenho o cartaz do Marco aqui comigo, mano Vai que mudou, né Que eu acho que mudou É, bem que eu li na atualização da Aron Que tinha ficado bem mais difícil Pera, mas eu tenho uma ideia Ah Ele voa? Ai, é verdade, né Mano, por que meu haki tá em mil? Tava em dois mil, mano Eu upei meu haki Oxi Ah, mas eu perdi meu haki Ah Perdi O Marco no anime é mais forte que o Katakuri, né Não sei É uma pergunta boa, hein Não sei Tá, tá Ele não tira tanta... Não, tira sim Tira sim, ajuda aqui, gente Ajuda aqui Ajuda aqui Eu falo é que ele não é tão difícil Mas ele é assim Ajuda aqui Meu Deus Ah, ele tá atrás do Wolf mesmo É, ele que é o Wolf Meu Deus, ele é difícil Vai batendo, vai batendo, vai batendo Vai batendo Ai, gol Calma, calma, calma Com 40 de vida, galera Alguém chama a atenção dele Não dá, ele Ele tá louquinho pro ser, vim Calma Calma Tô que pegar minha carne Que tá aqui Tá atrás de mim Tá Tá de boa, tá de boa, tá de boa Calma Calma, mano Eu achei que era mais fácil, mano Juro Meu Deus Todos os NPCs estão muito difíceis, velho Olha isso Nossa senhora Olha isso Ai, ai Tá Esse bretinho do Wolf Tá, ele não tira Tô com 80 de vida ainda Calma Oofinho grandinho Ai 60, 60, 60 Ai, 40 Ai, 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 ai Ele não tirou um de vida até agora Ai, 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 ai Ai, ai, ai Gente, eu não posso morrer Eu não posso perder como Eu não posso perder como Eu não posso perder como Juro Corre, oofinho Corre, é, mas tá Ele tá logo atrás Ele não sai Ele não sai de tu, oofinho Juro Meu Deus Sai, corre, oofinho Ele tá muito perto de tu Ai, 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 ai Tá difícil chegar nele Usar aqui no rei Usar aqui no rei nele Boa Nossa, mas pra equipar ele agora na hotbar Meu Deus Usar aqui no rei Ó, vou equipar na hotbar Vai, 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 vai Por favor, que não apareça Não, não pega no oof Não vai pegar aí, miocchi Relaxa Usou? Ah, ele só Aí Boa, boa Mas ele tá perseguindo o oofinho Ah, não é fuzil Eu me deixei em paz, Marco Aqui dá uma observação Ele me viu por dois segundos, oofinho Meu Deus, mano Tô com mó pouca vida, mano Sai de mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou ter que usar o telesport Pera Vai, vai, vai Ele tá com pouca vida, pelo menos? Ah, tá com metade Metade, é Eu acho que ele não tá na forma completa ainda, oofinho Ele nem virou a fênix ainda, tá ligado? Mano, meu amigo Ai, ele não para, é dia atrás do oofinho O pior é que eu acho que quando a gente bate nele, a gente dá um empurrão pra ele Meu Deus, mano Mano, tu vai ter que conseguir subir ali em cima, oofinho Subir Será que ele voa? Ai, ele voa Ai, ele voa Ai, ele voa Ai Meu Deus Socorre Corre Me dropa a carne, que tá acabando a minha carne, gente Ele recupera a vida, velho Ele recupera a vida Dropei Sai daí, sai daí, oofinho Vinte de vida Sai Mano, ele tá quase sendo derrotado, gente Vai, vai, vai Tá quase, tá quase, tá quase Vai, oofinho Vai, oofinho Tá, eu consigo acertar isso daqui Consigo, consigo, tá É, derrotou 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 Derrotou, derrotou Drupou os fragmentos Caiu umas coisas aqui Drupou, deve tá lá em cima, provavelmente Drupou bastante coisa Só preciso dos fragmentos Ó, tem XP ali também Tem um negocinho amarelo ali Ah, é esse negocinho amarelo que eu preciso, mano É os fragmentos zoados, mano Cadê ele? Aí Quantos veio? Quantos? Quantos? Ah, meu hack normalmente duplicou Veio Um Tua capa tá bugado Como assim? Tá um negócio estranho mesmo Tua capa tá no chão, mano Sei lá No chão? É, mano Tua capa tá muito esquisita Tá aqui, ó Tua capa pra mim, ó Mano Aí beleza, mano Depois de muito tempo, galera A gente finalmente conseguiu Mano, morremos Nossa, foi mó trampo Tá ligado? Foi da costa, galera Porque ele tem dois modos, né? Então, meu Deus Então, mano Já imagina, mano Tá Agora, mano Eu vou vir aqui E vou trocar Pelo Despertar Nica Deus do Sol Joy Boy Joy Boy vai nascer Joy Boy vai surgir E é só eu usar agora? Usa, vai Cadê? Cadê? Quero ver o sorriso Quero ver o sorriso Ah, mano Eu despertei Cadê o nervoso? Poético Ah, não era só eu sair e voltar que eu conseguia Olha o Pai de Gear 5 Cara, muito legal Dá pra ficar gigantesco? Dá Olha aqui, olha aqui Pega esse modo É muito forte Nossa É, eu tenho que tomar cuidado Porque eu acho que eu derroto vocês Tá ligado, mano Olha esse poder aqui Feitinho, olha isso Tá preparado? Preparado Ah, meu braço Eu posso meio que te jogar pra longe Tá ligado, mano Tipo, sei lá Ah Tipo, sei lá Eu não sei utilizar muito bem Porque eu utilizei poucas vezes Esse modo, tá ligado Mas é muito forte Tá ligado, mano Deixa eu testar, mano Com o que eu posso testar? Esse bem que o meu XP ali Tá meio... Ai, eu não Testa com o Relief Ai, gente Me dá um tapa aqui rapidinho Não dá Tá sem PVP Ah, tá sem PVP Mano, eu acho que eu buguei, sabia? Por quê? Meu HP? É, meu HP bugou de novo, mano Meu Esse negócio aí do HP é complicado Tipo, eu tô com 20, mano De vida ele tá mostrando Mas não é 20, mano Tu comeu... É... Franguinho, ó Alguém tem carne? Essa carne acabou Alguém tem? Carne de recuperar a vida, né? É, deixa eu ver se pode ser isso Você tem aí, Trevi Quebra um baú de fruta Que dropa, Alfinho É um complicado isso Cadê os baú de fruta? Tinha visto agora há pouco, mano Mano, eu não tenho nem comida do Mine Alguém tem Tenho, do Mine eu tenho Meu Deus Acabou tudo, mano Também Depois de tanta luta, né? Cadê, cadê, cadê? Agora você vai enfrentar o Kizaru, né? Vai, o Kizaru Olha ali, ó Baú de fruta ali, Alfin É de madeira, né? Mas dropa mesmo assim, ó Deixa eu ver Tá, deixa eu ver Tem duas Vamos ver Se vai deslugar a minha vida Não deslugou, mano Ah Tô bugado mesmo Ah, eu vou ter que dar um barra aqui Fraco Não, tu vai perder tua fruta, Alfinho E agora? Eu vou ficar com o vídeo de vida pra sempre? Ah Eu acho Eu acho Que já volta Já volta, é Não vai ter que fazer tudo de novo o Gear 5? Provavelmente Ah, então não, Alfinho Mas como que eu vou ficar com o vídeo de vida pra sempre? Ah, você adivinha? Mano, mas se bem que eu, se eu não me engano Agora eu posso perder a minha fruta, sabia? Por quê? Tipo, agora que eu despertei o Gear 5 Eu não perco mais ele Por quê? Porque já tá comigo o modo, tá ligado? Ah, ele é um modo? Ele é um modo Eu posso perder a goma agora Eu posso usar, tipo, o Gear 5 Com qualquer outra fruta da Adam, tá ligado? Quer testar, então vai Ah, eu vou testar, vai De mente, eu tô muito bugado no server, gente Mas voltou a vida? É, o meu Gear 5 tá comigo aqui Mas Deixa eu falar pra vocês Que os meus fragmentos zonas estão comigo ainda, mano Puxa Ah, que maravilha, né? Você não consegue mais usar o Gear 5? Não, eu consigo Ahn Não sei o que aconteceu, mano Acho que eu buguei Fraco do Sr. Bugs, né? Mano, se eu encontrar outro dofo Eu consigo comprar Talvez um Gear 5 pra alguém, tá ligado? Mano Sem goma, tu pode unir esse modo com outro fim Não precisa ser a goma É, vamos ver se eu pego alguma fruta legal Eu tenho isso daqui por enquanto Eu tenho a fruta da pata Eu tenho a soro Eu tenho a gaso Eu tenho a doco Eu tenho a buda E aí, tu tá ligado? Aqui no inventário, mano Eu tenho a Goro Eu tenho a Yuki comigo Eu tenho a soro Bora abrir então Esses mãozinhos, galera? Bora Vai, vai Um dia cada vez, vai Tá, vai, termina Vamos ver O meu vai ser de madeira Nossa Vai, feitinho Tá, vamos lá Vou abrir os meus diamantes primeiro Abriu Ai, peguei A Togue é Nossa, olha o que eu peguei aqui O que que tu pegou? Nossa É que o Trevinho ama, né? O Trevinho ama essa fruta Tá ligado, mano? Ai, peguei essa Qual, feitinho? Peguei a Jiki Jiki Que não é boa, né? A do Kid, mano Ela é poética Ai, a do... A do... No gelo A Riri Deixa eu colocar aqui Que eu tô sem espaço Eu gosto da Riri Mano, eu também acho Ela é uma fruta bem legal Ela é bem interessante, mano Tá, vai, feitinho Bom, os meus diamantes Acabou Peguei essa e esta Agora eu vou abrir Esses dois Nossa Primeira fruta que eu usei Não, é abato, mano A Suna A Suna E a Suna Tá, eu tenho mais quatro baús de ouro Eu já vou abrir eles também Desculpa Já abre de uma vez Vai A Mera Ah, a Mera Ah, o senhor Mera Nossa, essa é a fruta da negatividade Lá da Perona Da Perona Tá, tem essa daqui Que é a doador Agora meu último baúzinho Mais uma Mais uma dela Mas deixa eu adivinhar O Phantom vai comer a O Phantom vai comer a A Mera, né Que é a novedade Não, tô achando que eu vou comer a Light Vamos ver Vamos ver Com a Mera Não Ah, peguei Ah, tô aqui Mais uma Dragon Mais uma Mano, se eu fizer o Gary 5 da Dragon Faz, faz Não, não, não Não vai ser poético Não vai ser poesia daí, Treva Verdade Não vai ter a poesia Queria que rimar, né Tá, eu vou comer a Mera Mera Aê, Senhor Mera Tá Eu botei mais alguns baús aqui Vai, vamos ver o que vai vir pra mim Outra de Home Outra de Dic Outra do Gelo E uma Barrier Tá, meio nada Eu tenho uns de Esmeralda agora Outro da Porta Outro da Porta E a Torbato, né Nossa Senhora Meu Deus Que foi a pior rodada que a gente abriu de baú, mano Na moral, velho Uma das piores, mano Só que eu não sei com o que eu quero combinar com um Gear 5, sabia, gente? Ah, vou comprar pra gerar família, mano Pra ver se eu consigo pilhar, gente Você não vê mais nada nesses baús Ou eu vou comer a fruta da pata Ou a da luz, tá bom? Tá Vai Eu quero saber, mano E eu tô muito bugado no servidor, gente Cês não tão ligado Acho que eu buguei tudo, tá ligado? Tá, outra Dic Bom Assoro A Mero E a da porta É, hoje está bugado Pra tirar fruta Eu acho que eu vou comer a fruta da luz Peguei uma goma aqui Guarda ela, mano Vai que um dia precisa, tá ligado? Eu também tenho os fragmentos Pra alguém despertar depois O Mônica que eu buguei, é óbvio, né? Mano, dá a pata da luz, gente Dá a pata da luz Dá a luz Comi, mano, tá Eu tô de loginha, não Não, não Nós sabe que você gosta, o Fino Nós sabe que você gosta Não gosto, né, o Fino, é que eu menos gosto Ah, mano, é que vai É que eu quase não como fruta loginha Então, hoje tá valendo Não come, né, Trump? Não, né? Mano, é legal os ataquesinhos, isso até, mano Oxe, light speed Faz Ficou mais rápido Eu não sei brincar de light, não, Trevinho Me ensina, mano Mano, nem eu entendi direito Morri Mano, me ensina Que eu não sei jogar de light, não, mano Então, esse daqui joga um laser Isso também Cara, é o seguinte Eu agora tô de gear 5 Com a fruta da luz Isso é meio roubado, né, gente? O meio? Você já tá mudando dos bichos? Deixa eu ver Bate aqui, cara É, eu vi isso daí mesmo Eu queria ver se eu conseguia te curar Mas não dá É, eu queria perguntar Se curava os aliados É, eu pensei que dava Mas não dá Tenta me bater aqui Sem hack, gente Tipo, ninguém Não é século, provavelmente, né? Não Não, nossa Ah, não, não É que tá com o PVP desativado Deixa eu ver Ai, que legal teu olhinho Agora sim Deixa eu ver Ah, mano Meu efeito logueia não funciona, não Nenhum dos efeitos logueia funcionou, Fim De verdade Ah, mano Eu vou embora Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha